Fala galera, Daniel Vega na área. Hoje a gente vai trazer um vídeo aí sobre umas skins que estão dando no evento do Halloween. São umas backpacks bem legais, são uns livros. Pra fazer ela a gente precisa estar no evento do Halloween aí, né? Então vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. Então, pra começar a missão, a gente tem que vir nesse Magister aqui, ó. Nessa Tassi, Magister Tassi. Ela fica bem aqui no meio de Lion's Ark, ó. Bem aqui, ó. Do lado dessa vista aqui, ó. Pra gente começar a missão, a gente tem que falar com ela, ó. Pronto, começamos, ó. Ah, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilha. Se você gosta e acompanha o nosso conteúdo, considere se tornar membro ajudando o canal e participando também. Agora a gente tá fazendo sorteios aí mensais pra quem é membro. Então, a partir de 5 reais, vocês ajudam o canal aí e dê essa força pra gente. Bora continuar aqui. Bom, e a primeira coleção que a gente vai fazer, eu esqueci de falar o nome dela, é Mad Memories. Essa daqui, ó. Mad Memories. Pra gente habilitar a Mad Masteries, que é depois dessa, a gente tem que completar essa Mad Memories aqui, ó. Bom, duas vezes falar com ela, né? A terceira vez a gente fala com ela, já completa, ó. Mad Memories completada. Já recebemos itenzinhos aqui, ó, por e-mail. Bom, e começamos a Mad Mysteries. Aí é essa daqui que vai dar esse livro aqui, ó. Bom, aí dá essa skinzinha aqui, ó. É uma backpack de um livro. Então, se eu não me engano, ou é 3 ou é 4 livros diferentes. Cada um tem um efeito diferente. Eu vou tentar trazer todos pra vocês aí. Se o vídeo for ficar muito grande, aí eu trago por parte, né? Um livro por cada vídeo, né? Vamos ver como é que vai ser. Ah, detalhe. Foi dica do Biaco, nosso inscrito aí, que falou desse itemzinho do evento. Espero que vocês gostem aí. É um itenzinho simples, né? Mas uma skinzinha legal, de graça. Bom, galera, a gente tem que usar esse item aqui que a gente ganhou lá no e-mail, ó. Aí vai aparecer uns comandos aqui pra escanear, ó. Aí a gente vai procurar o primeiro fantasma. Ele tá, se eu não me engano, aqui perto, aqui. Aqui, ó. Bem do lado do NPC, ó. É a serene. Ó, a primeira parte a gente já fez, ó. A gente vai fazer isso em todos, né? Bom, é a próxima... A próxima parte da missão, ela fica aqui, ó. A gente dá teleporte aqui em caverna e o waypoint. E vem até aqui, só que por baixo, né? Não é lá em cima onde tá a porta. É aqui embaixo, ó. Ó, bem aqui embaixo. É o... É o fantasma Samson. Vamos pegar uma segunda parte e agora vamos pra terceira. Ah, eu esqueci de falar. Aqui a gente tem que usar o... O Aquels. É o skill 1 aqui, né? Cada lugar é um skill diferente. Aqui é a skill 1. Agora o próximo é aqui, ó. Embaixo da água aqui, ó. Dá teleporte aqui em Sancto Arbor. E a gente vai dar scan lá dentro da água, lá. E é o... E é o... Eteric. É a skill 3 que a gente tem que dar scan. Por aqui. Aliás, apareceu aqui, ó. Aqui na frente, ó. Depois da pedra aqui, ó. Ah, não deu tempo. Dá skill de novo. Skill 3. Pega o item e conversa, né? Aqui. Que aparece o fantasma. É a Tina. Completamos mais um. Bora pra quarta aqui. Bom, a quarta parte a gente vai ter que ir lá em Queensdale. Lá no cemitério de Queensdale. Fica por aqui, assim, ó. Vamos dar waypoint aqui, ó. Samor waypoint. E a gente vai voltar aqui, ó. Até o cemitério aqui. E lá a gente vai usar a skill 2, a Gazel's Field. Aqui, ó. Achei, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Pegamos a próxima. Bom, e essa próxima parte agora a gente vai ter que ir lá em Qsexville. Bem aqui no cantinho, ó. Aqui no Black Root Cult. Vai ficar aqui dentro, aqui, ó. Aqui em cima. Eu vou deixar os waypoints tudo no primeiro comentário. Na real, na descrição do vídeo. Pra ficar mais fácil pra vocês. Vou deixar todos os waypoints que eu usei aí no... No... Na descrição do vídeo. É só vocês pegarem e já vem direto. E aqui a gente vai ter que usar... Aqui a gente vai ter que usar esse skill 4 aqui, ó. Corporal Field. Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. É a Lei de Liraca. Não, a Lei de Lirica. É a Lei de Lirica. Completamos. Só falta mais uma parte agora. Agora a gente vai ter que ir aqui em Gendarram Fields. Ficar dentro das criptas. Ficar aqui, ó. Dentro dessa cript aqui, ó. Provernic Crypt. Lá no final dela. Bom, mas... É, vai dar... A gente vai dar teleporte aqui no Provernic Shore. E vamos entrar aqui, ó. A entrada é por aqui. Tava indo lá por cima, mas a entrada aqui é por baixo. Bom, a gente vai entrar aqui no final da cripta, né? E a gente vai usar a skill 2 aqui dentro. Bom, a gente vai usar a skill aqui dentro, ó. Dentro da cripta. Bem no cantinho aqui, ó. Atrás da porta. Quase eu não vejo. Ainda bem que o cara me avisou. E completamos a primeira parte aí. Ganhamos a primeira skin. Vou mostrar pra vocês aí a skin, ó. A Backpack é um livro, né? E são vários, né? São vários livrinhos. Esse é o primeiro. Bom, então vai ser o seguinte. Vai ser... Cada livrinho eu vou fazer um vídeo separado. Esse já vai ser o primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Segue a gente nas nossas redes sociais. Veigadã e Daniel Veiga. A maioria é Veigadã e Daniel Veiga. E... Bora pro próximo livro aí. Fui. Fui.